As forças de segurança israelenses mataram nesta sexta-feira um palestino que atacou dois policiais com uma arma branca na cidade antiga de Jerusalém. Durante o incidente, uma mulher foi atingida por um tiro. Os agentes ficaram levemente feridos. A agressão aconteceu no porto de Damasco, principal acesso à cidade antiga, do lado de Jerusalém Oriental, a parte palestina da cidade sagrada, ocupada por Israel. O local é cenário de ataques frequentes contra israelenses. O atentado desta sexta-feira ocorreu um dia depois de outra agressão em uma área comercial israelense da Cisjordânia. Dois adolescentes palestinos mataram um soldado israelense e feriram outro. Desde 1º de outubro, os territórios palestinos Jerusalém e Israel vivem um novo ciclo de violência, que já matou 173 palestinos e 27 israelenses. Legenda Adriana Zanotto